Fomos conhecer a Cidade Maravilhosa e vamos compartilhar tudo com vocês aqui no nosso canal. Já tomamos o nosso café, agora nós estamos ali dando uma volta lá atrás do Copacabana. É o Canadá. Saque do Itaú para alugar. Chegando aqui a famosa Praia de Copacabana. E aí, Lívia? Avenida Atlântica. Muita emoção? Muita emoção. Ah, no fundo tem um palco que estava tendo uma apresentação musical aqui. Tem muita gente. Que o pessoal atravessa o sinal aberto. Aqui na Avenida Atlântica você fica os tops. Autumn, Pestana, Copacabana Palace. Caralho mesmo, né? Autumn Palace, Pestana. Os 7 dias que a gente vai passar aqui, 6 dias, estava dando 14 mil no Copacabana Palace. Caralho, vamos lá. O pessoal está atravessando já. Parou. Fechou o sinal já. Chegamos. A ela, Praia de Copacabana. A do lado ali tem um bondinho de pão de açúcar, Lívia. Bondinho de pão de açúcar. Esse outro lado aqui é o forte de Copacabana. Dá um rolezinho aqui pela honra da praia. Aqui já umas barratinhas, uns pares. Só hotel, né? Sim. Tempre de defin stitches auto eu vou. Tempre de reprimir甚麼? Não deve ser muito claro e morar aqui não. Tempre de novo reais que vem? Vem, vai grita por ver um artsista da minha uva aqui. Tá bom. Uma caminhada aqui em direção Forte Copacabana E hoje é uma segunda-feira E tem muita gente correndo aqui pelo calçadão Muita movimentação Não sei como é dia de domingo Mas deve ser dez vezes maior A movimentação Aí, testando E teve um show ontem Palco aí 21 Eu e Jorge Aragão Fletinho da Serrinha Sábado tem de novo É, sábado nós Ainda estaremos por aqui Tem muito posto médico Banheiro químico E polícia Tem algumas barracas Pessoal, aqui não digo se é segunda, se é terça, se é quarta, quinta, sexta O tempo é a gente ir na praia É, tem muito turista mesmo Tomar aqui um pouco de areia Olha, legal Trabalhão que o cara tem pra fazer isso daí Acho que ele coloca pra tirar foto, né? É, mas contribui, tá? É pra contribuir com o trabalho A gente tem um outro hotel famoso Rotom Palace Nada mal O dia tá um pouco nublado Hoje sem sol Daqui a pouco eu vou ver se a água é gelada mesmo Tem uma outra escultura na areia Mais uma escultura na areia Olha, tá bonita Isso é bonito, colorido Tem uma escultura na areia Tem uma escultura Ele está falando para o porto que ele pegou, o cara disse que a mão deu, o cara falando não deu para ele Ele foi lá o forte de Copacabana Está funcionando hoje? É como está lá Fechado o forte de Copacabana só abre de terça a domingo, segunda-feira é fechado Não fizemos dever de casa, não pesquisamos, agora vamos dar uma volta aqui pela água mesmo, na praia Aqui é o final da praia de Copacabana, tem que ir logo perto do forte Tinha uns pedaços no Fasano, agora tu tinha a cadeira ali É, era, as pedas do Fasano né Vamos dar uma volta agora aqui nessa direção Direção da praia do Leme, pra lá é a praia do Leme Porto do Leme Atrás do Pão de Açúcar E aí? Geladinha Geladinha? Vamos ver se é verdade É, vai mesmo, gelada pra caramba, a pô é doida Sem condição de tomar banho, Lívia Mais com o tempo nublado assim Agora sim com um pouco de sol Vamos ver se é, vamos ver se é, vamos ver Aqui vamos ver se é, vamos ver se é, vamos ver Vamos ver se, vamos ver Ali atrás tem o Hotel Hilton Logo atrás do Hilton tem O bondinho do Pão de Açúcar Dá pra ver, atrás do Hilton E aqui do outro lado Copacabana Palace O lendário Copacabana Palace Bem de frente pra praia Vamos lá aqui pro lado Pra ver se a gente consegue ver Lá vai o bondinho subindo Lá do Hilton Copacabana Palace Vamos fazer uma foto Pra dizer que nós estamos hospedados lá E aqui é a Praia do Leme Tudo misturado Praia do Leme com Praia de Copacabana Tudo a mesma coisa Conseguiu de uma cadeira Por 5 reais E a barraca por 15 reais O cara tava pedindo 25 na barraca No guarda-sol E 15 reais na cadeira A gente conseguiu pôr 5 E 15 reais E aí o lendário Copacabana Palace Calçadão de Copacabana Aqui é a Lívia E a Praia Quanto é que era Nossa diária lá Ia dar 14 mil Ia dar 14 mil aqui Lá o nosso deu quanto? Deu 1.700 É uma boa economia né Não é muita coisa não Mas economizou bastante 14 mil pra 1.800 Estátua de Ayr Tocena Em que em frente ao hotel Copacabana Palace Vai caminhar aqui pelo calçadão de Copacabana Agora o sol tá melhor Vou te contar Acho que já são mais de 11 horas né 11 e 15 11 e 15 O sol já melhorou Tá bastante forte agora Bacana agora Pra tirar foto Tô me lembrando agora Só das músicas da novela do Manuel Carlos Eu não conheço nenhuma Posto 2 Aí fica aqui o Hilton Entre o Hilton E o Copacabana Palace Ah tem banheiro aí Não sei como é que funciona aí Tem armários ó Banheiro Ducha Fitban É legal Bom saber Hotel Hilton Aqui já no final Quase no final Do calçadão de Copacabana Aqui já é a praia do Leme Lá no final Tem o Forte do Leme Praia do Leme Calçadão Bonito Este aqui é o Posto 1 Que andou do Posto 1 Até o Posto 5 Do Leme Até Copacabana Até o Forte de Copacabana Tá aqui do Forte do Leme Até lá no final Do Forte de Copacabana A gente caminhou É Lívia? É Parabéns Olha ali tem banheiro 3,40 Ducha 7,70 Armários Não gravei o preço Ah legal Vou por aí não Tá muito quente aí Vamos Não tá quente Mas é pouco É Aí em cima Ficou o Forte do Leme Lá naquela bandeira do Brasil É pra onde a gente Tá indo agora É mais fácil A gente cai na mureta Ali embaixo Tomando uma cerveja Pra esfriar um pouquinho Um barro de coco E bastante opção De Barraca de praia Raiz Não deve ser raiz Bacana Estrutura bem legal mesmo Vai conhecer ali A mureta do Leme E aí Você tem que enchantá Sao por lá Baca de praia Não pode ser 分 for Bacana Tenta Vem 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 Aqui a vista também é muito bonita, a Praia de Leme e a Praia de Copacabana. Tem uma escritura da escritura Clarissa Linspec. Aqui é um ponte que o pessoal gosta muito de vir para cá à tarde. Apreciar o pôr do sol, tomando uma água de coco, tomando uma cervejinha. E o canal de entender é bom. Está bastante quente aqui. Dá para apreciar bacana a vista aí das praias, do calçadão, do mar, água verde. Muito bonita a água daqui. Lá no fundo do Cristo Redentor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali Barroso. Ali Barroso. Ali Barroso. Estava até reconhecendo. As destaca são parecidas. É bem parecido mesmo. Belmonte. Belmonte. Eu peco Belmonte. Tem que ser barato aqui, né? Almoçar aqui de frente pra... Orla de Copacabana. Aí a pizza é R$69,99. Tá bom. Grava o nome aí, Boteco Belmonte. Boteco Belmonte. Pra ver se depois a gente vem aqui. A noite, né? Cargar com pato para as duas pessoas e temos aqui um virtual. Qual o nome aqui? Taberna Atlântica. Taberna Atlântica. Os restaurantes aqui não são muito caros como a gente pensava que ia ser. Acho que não. Faço de R$140, R$130. Tem uns pratos lá de R$35 e pouco, mas acho que é salada. Aqui tá fechada, acho que só abre a noite. Só que nós estamos longe pra voltar. Não abre no dia de segunda-feira. Estamos longe, né, Lívia? Estamos longe pra voltar agora. Princesa Isabel. Uma curiosidade é que se cogitou construir no Monte do Corcovado, no lugar do Cristo Redentor, uma escultura da Princesa Isabel, regente do Brasil e filha de Dom Pedro II. A Princesa Isabel gostou da ideia e chegou a dar apoio à construção da obra. Na época da assinatura da Lei Áurea, diante da possibilidade de homenagem com uma estátua que a representaria como a Redentora, a Princesa Isabel não aceitou o pedido. Destacando que a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos homens, com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Olha, tem até um telão aí. Essas vans aqui, elas fazem o transporte até lá em cima, no Corcovado, no Cristo. São vans autorizados, né, credenciados. Elas fazem o roteiro até o Corcovado. Tem opção também de se fazer lá, de chegar lá de trem, ou pegando uma dessas vans aí pra dançar. Elas saem de alguns pontos aqui da Orla. Copacabana. Copacabana Palace. Copacabana Palace. Foi bom, gente. Olha aqui provaucha. E já vamos de novo para outro passeio, agora vamos conhecer o Cristo Redentor. A gente está indo de van, eu não sei como é que é lá no Pé do Cristo, a bilheteria aqui para o Passeio do Cristo, na Praça do Livro, aí na frente na praia de Copacabana, fica a olhar as vans, bem perto do posto 2, a gente compra aqui neste lugar aqui na Praça do Livro, os ingressos que vão lá para Corcovado para visitar o Cristo. Aí a van leva e traz. Tchau. 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 a gente vai pegar um trenzinho agora para subir a gente veio de van até aqui nesse ponto aqui daqui a gente vai pegar um trenzinho para subir e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que já sobe aqui. Vamos... Quer subir por aqui? Acho que são as escadas... As escadas rolando. Quer ir pra lá? Não sei demais não. A gente vê aqui embaixo, olha lá. Uma escadinha bonita. Ficou boa? Ficou. Tem uma vista bacana aqui, Livio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tá no armário. Ó, na prateleira. Lara entra pra elevador. E a escada rolante. Escada rolante. A gente vê a raiz. Mais lojinhas de souvenir. E já vamos chegando. Mano, só te digo mano. Mano, só te digo mano. Ih, esse pájaro lindo que está aí. Um, 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 um. Um, 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 um que é a saída do elevador, para sair bem do lado da escada rolante a gente subiu andando ali, estamos cansados, já andamos muito longe já tem uma vista bonita a ponte Rio Niterói o Maracanã, o Maracanãzinho o Maracanãzinho vamos lá não paga para se dar uma escada é, mas paga para descer, porque a gente não está descendo paga os pecados para descer, quando está descendo a escada tem ninguém mais outra escada tem uma vista bonita também daqui eu vou logo lá em cima bonita né bonita né isso 38 metros de altura 30 sem um pedestal vamos completar 31 está tendo uma missa agora aqui quantidade boa de pessoas, mas não tem muita gente tem a vista aqui de cima acho que embaixo é lá de uma rodiga de freitas Uma boa turma aqui. E todas as outras reforções que a gente quer. E todas as 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 reforções que a gente quer. 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 Olha essa rocha chegando Você queria vir cá com a mamãe? Você queria vir aqui? Floresta da Tijuca, né, Nidê? Agradecer todo santo à vinda Vou explicar como o passeio acontece A gente comprou o ingresso pro Cristo Na Praça do Nido, em Copacabana De lá a gente pegou uma van Que sai de meia e meia hora A gente parou aqui Aqui no centro De visitantes de Paineiras A gente entra por essa porta aqui Dobra logo à esquerda E lá na frente a gente passa o O ingresso Desce uma escadinha E lá embaixo tem outra van dessa esperando Essa outra van leva a gente até lá no Cristo Aí na hora de ir embora tem que pegar a van nesse mesmo lugar aqui De Copacabana Tem outros lugares aqui que essas van saem e elas levam também de volta Copacabana é bem aqui Então é uma placa ali Copacabana Largo do Machado Minhas pernópolis estão doendo Hoje a gente vai conhecer o pão de açúcar Chantan Música 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 Se inscreva. 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 Morro da Urca. Se inscreva. 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 E aí 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 a gente volta pra cá E aí 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 E aí